Oi galerinha, beleza? Sou eu, Roberto Riso, você que tá aí no meu canal assistindo, me assistindo, beleza? Tudo jóia? É, ó gente, tem um vídeo bacana aí pra vocês, tá certo? Que é do meu show de rua, que tá muito bacana. Eu peguei um cara muito legal, a Suzana, é, de Natal, é, Suzana de Natal, tá muito bacana esse vídeo. Dá uma olhadinha aí, se vocês gostar, dá um legal, compartilha, se inscreve no meu canal, ajuda, ajuda a chegar a 100 mil inscritos. Falta só 99 mil, solta aí, vai lá. Não queima não, pressão. A impressão aqui fica, menino. Diga assim, fogo? Não, mais sal. Fogo? Isso! Fogo que queima. Fogo, menino. Controla, menino, controla. Reage, não, solte não. Ei, esconda, não vai virar uma barra. É o seguinte, não solte. Diga assim, fogo, apaga. Apaga. Isso, não quiser apagar, não está com água. Tá vendo que maravilha? Agora é o seguinte, olha como é que eu faço com esse jovem. Não corra, não. Não corra. Se você correr, eu jogo uma praga, nunca mais você fica com homem nenhum. Aí, olha o jeito dele, vai dizer, pila forte. Então tem jeito, tem coragem de comer um negócio desse. Eu com a dor na cabeça, ela não... Ah, Maria, a Maria, a Maria, isso, isso aqui, isso, isso aqui o instrumento é maior do que o meu. Isso, faz só. Não mexa, tá aqui o relógio, não mexe, viu? Tá aqui o relógio do rapaz, transformarais os relógios do Paraguai, e que o povo vai pra manjarais. Vai transformando e o... Eita, caralho. Eita. Só não. Eita, caralho, parece que deu errado aqui. Eita, o senhor não tem outro relógio aí, não, caralho? Olha o do menino que jogou pra água. Isso, mas peraí, alguma coisa deu errado no relógio do cidadão? Isso é verdade, não podemos negar, não é verdade? Mas, olha como é que eu faço pra entregar. Olha o nome do senhor, o senhor tá em Palmole. Seu? Seu José. Pronto, seu José, o senhor tá ao vivo aí no Facebook da moça aí, ó. Isso, vou colocar aqui, seu José, o relógio do senhor. Junto, vai dar tudo certo agora em nome de Jesus. É pior que ele, pô, nem chamar a polícia pra nós dois, nem não, Suzana. Se ele chamar a polícia pra nós dois, vai preso ele e nós dois, né, Suzana? Isso. Suzana é cabeleireiro, faz chapinha, direitinho. Progressiva. Tu é o quê? Design, sobrancelha, maquiador, tudo direitinho, meu amor. Meu cheiro. Faz depilação também. Ai, adoro. Vai só. Suzana, põe um pezinho aqui em cima, me dê. Um ou dois? Não, só um. Um é um, dois é dois. Dê dois pisão, Suzana, em cima, pro gente ver. Suzana, não. Nem, nem, pelo menos uma vez na vida. Não, nem, pelo menos uma vez na vida. Não, não tira o pé por nada, tá bom? Vamos encerrar bonito. Isso, não tem a vida, tá bom? Isso. Olha só. Não tem a vida. Relaxa, viu, Suzana? Ai, Suzana. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Nunca foi assim, viu? É a pomba gira, Suzana. E a pomba quer entrar, Suzana. Saravá. É assim, lá vá. Susaninha, vamos encerrar agora com você. Eu pulo e nós entregamos o relógio do patrão inteiro, do mesmo jeito que eu peguei. A pomba é uma merda. O que eu gosto de chamar a atenção? O que é isso? O primeiro saldo, Suzana, vai ser nesse menor. Em seguida eu vou no meio dos dois, vai morrer logo. Certo? Tá preparada? Fecha as perninhas. Pronto. Quando eu mandar você pular, você pula. Nós não somos uma dupla de dois? Tadeu e Tadono. Já deu e vai dar há muito tempo. É brincadeira, Suzana. Permaneça só com o pezinho aqui em cima, querido, daquele lado de lá. Gente, eu pulo, encerro. A todos, muito obrigado. Desculpa a brincadeira com esse rapaz, pelo amor de Deus. Tá certo? Não tem um preconceito nenhum. Tá certo? A Suzana é o seguinte, é que nem cupim. Vai morrer na madeira, né? E a Suzana é o seguinte, quando tá no pau, é igual gavião, né? Quando tá no pau, tá com pinto na boca, né? Adora. Olha agora. Uhul! Que diabo é isso aqui? Ô mulher fê do cão. Olha, sou mais soltão, né? Cadê a perereca? Gente, pulei, encerrei, atrapalhei, drobeja era. E, é, finela é alônia, encerrarei, filmar, é erônia. Gente, pulei, encerrei, atrapalhei, drobeja era. Eu ganhei pedindo aqui no meu trabalho, se é pouco ou se é muito, eu fico muito agradecido. Oi, galerinha, e aí? Gostou do vídeo aí da Suzana? O meu show de rua, que tá muito bacana? É porque, além de eu ser humorista, eu faço show de rua aí, ó. Show de rua com o bolo. Ficou muito bacana? E aí, galera, gostou? Vai lá, dá um legal, compartilha, comenta. Me ajuda aí, divulga com seus amigos. Da próxima semana tem mais vídeo. Valeu! Tchau! 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 O que é isso?